E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para esses jogos da Série B que acontece nesse dia 25 de setembro de 2020 nessa sexta-feira, beleza galera? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que a gente publicar vídeo por aqui, vocês vão estar recebendo e não vão perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Estamos de volta aí depois de muitos estudos e muitos jogos da Libertadores, né? Acabei não trazendo nenhuma análise da Libertadores aqui para vocês, mas agora com o retorno da Série B e Série A, tenho análise aí completa para vocês aqui no canal, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo jogo da Chapecoense contra o time do América Mineiro. Nesse confronto aqui eu vejo um duelo bem equilibrado, né? A Chapecoense vai jogar dentro de casa, se a gente for olhar aqui a tabela de classificação, os times estão bem próximos também, né? A Chape ainda tem duas partidas a menos e o América Mineiro com duas partidas a mais tem a mesma pontuação da Chape. Esse time do América tem muita irregularidade, né? Um time que não tem muita consistência, faz jogos bons e faz jogos ruins. E para esse confronto, como eu falei, eu vejo um duelo equilibrado. Nós temos aqui a Chape vindo de uma boa sequência, enquanto que o América, como eu falei, deu uma certa irregularidade. Venceu ali a Ponte Preta na Copa do Brasil e acabou passando de fase no meio de semana, mas estava vindo de uma derrota para o time do Figueirense. Então a minha precificação para esse confronto foi o handicap zero. É justamente o que o mercado está oferecendo e eu coloquei um handicap zero justo para os dois lados. Se o mercado me oferece aí uma linha positiva de mais 0.25 para qualquer lado que seja, eu pegaria, mas com as odds que estão sendo oferecidas agora, eu prefiro ficar de fora, beleza? Nós temos aqui o outro confronto do Botafogo contra o CRB. Nesse jogo nós temos o Botafogo muito pressionado, né? E jogando mal também. Vem de uma sequência aí de seis jogos sem vencer. E para esse confronto vem com um must win muito alto, uma necessidade muito alta de vencer. E vai enfrentar um CRB que jogou no meio de semana contra o Juventude. E vem jogando muito bem o time do CRB. Tem o Léo Galmalho, artilheiro do campeonato. E provavelmente o CRB não vai poupar nenhum jogador. Eu esperava que o CRB pudesse fazer algumas mudanças por questões do desgaste físico. Mas agora vai ter que virar a chave, né? Vai ter só a CRB pela frente. Foi eliminada a Copa do Brasil. Tem alguns desfalques para esse confronto. A gente vai olhar ali a escalação. Tem, por exemplo, o Igor Cariúzio, que é o lateral esquerdo, que é muito importante para esse time. Está suspenso. Tem o Felipe Menezes e tem o Everton Páscula, né? É... jogadores aí que vão acabar desfalcando esse time do CRB para esse confronto. Mas ainda assim, apesar desses desfalques, eu vejo a técnica e a tática do CRB muito acima do Botafogo. Que, por mais que precise muito vencer, querer não é poder, né? Então, essa odd que foi oferecida para o lado do CRB no mais 0,25, eu vejo o valor. Eu vejo como eu vejo o CRB um pouquinho melhor. Esse mais 0,25 é interessante. No meu ponto de vista, tem valor. Essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês. Lá na 8bet está pagando 1,85 o mais 0,25 CRB, beleza? Se você ainda não tem conta na 8bet, o link para se cadastrar estará na descrição. Se cadastrar, aproveita o bom de 100% até R$200. Se você não entende de handicap asiático, não entendo que é mais 0,25, cara, tem uma playlist aqui no canal falando só sobre isso, né? Acesse aí, Sérgio Freitas, handicap asiático, que você vai encontrar vários vídeos e, principalmente, explicando aí sobre o mais 0,25, menos 0,25 também. Beleza, galera? Confere aí. Não fique com essa dúvida, não guarda, né? Aproveita e tira logo essa dúvida. E, por último, nós temos aqui as 21h30, o Cruzeiro contra o Havaí. Duas times muito irregulares no campeonato. A gente pega aqui a tabela de classificação e a gente está vendo aqui as duas equipes lá embaixo, bem próximas da zona de rebaixamento. E, no início da competição, acredito que quase ninguém acreditava que essas duas equipes iriam figurar aqui na parte de baixo da tabela, né? Muita gente acreditava, inclusive eu, que o Cruzeiro e o Havaí estaria brigando na parte de cima da tabela. O Cruzeiro começou com seis pontos a menos, né? Seis pontos negativos. Se não fosse isso, estaria aqui acima. Mas, por conta disso também, e da irregularidade que o time vem tendo no campeonato, ele está figurando aqui na parte de baixo da tabela. Para esse jogo, o Cruzeiro tem alguns desfalques, né? Se a gente for olhar aqui a provável escalação, tem o Léo, o Jean, o Marco Antônio, o Henrique também. Todos esses são desfalques do Cruzeiro, mas do lado do Havaí o problema é maior. É uma lista imensa de jogadores aqui que não vão para esse jogo, como é o caso do Adrian. Adrian, o Betão, que é um desfalque importante, o Bruno Silva que vinha jogando, Daniel Morim, Jonathan, Renato, Romulo, Wesley, todos esses lesionados. Tem ainda mais o Leonan, o Lourenço, né? E aí, o Havaí vem muito desfalcado. Se a gente ver ali, o último jogo do Havaí foi uma péssima partida contra o Sampaio Corrêa. Perdeu de goleada, de três gols de diferença, né? Foi 5x2 para o Sampaio. E jogando um futebol muito fraco esse time do Havaí. Então, por todos esses desfalques que vem tendo o Havaí, e apesar de todas as irregularidades que essas duas equipes acabam tendo, eu vejo um Cruzeiro com leve favoritismo aqui. Porque, principalmente por conta dos desfalques do Havaí, né? O Cruzeiro vai jogar dentro de casa, o técnico Ney Franco está pressionado, vem de uma sequência de jogos sem vencer. Então, eu acredito que o Cruzeiro possa vencer essa partida, só que eu não quero pegar esse menos 0,75. Eu quero sentir esse time do Cruzeiro no live, para eu poder colocar minha aposta. Se eu puder ter o menos 0,25 a favor do Cruzeiro, vai ser excelente, né? Porque aí tem uma segurança, uma certa segurança do empate, e no meu ponto de vista tem valor. Beleza, galera? Essas são minhas análises aí desses três confrontos de hoje. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, deixa nos comentários. É muito importante ouvir o feedback de vocês, se vocês estão curtindo as análises, se tem alguma informação para passar. Lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores. E é isso, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.